É mais um dia, o sol já brilha, ouve a corda, começa a rotina, cita-vina, o metafoga, por isso foca na tua sina, traça a tua rota, procura a tua saída, eu abro-te o trigo da porta do labirinto, tanto o que sinto, isto sai por instinto nesta vida, não vou desperdiçar mais um segundo, roubar o máximo, rápido, breve o fundo, o mau futuro, podes crer que não me afundo na sociedade com som, que lá fude sem som, fortaleço o meu caráter a um nível profundo, com verticalidade, como um filho por um monte, longe do luxo, ósseo e comodidade, prefiro valores altruístas da fraternidade, os pais não me abdico nem por pré-existentes, pois todos os momentos são verdentes, diamantes, vocês! Não me abro-te o trigo da porta do labirinto, tanto o que sinto, isto sai por instinto, não me abro-te o trigo da porta do labirinto, tanto o que sinto, isto sai por instinto, mano dá-me pratos, ferola e bomba e um, sample divino para mostrar o caminho, descobrir um mundo novo como Cristóvão Colombo, nada temo, não me roubo, nem morrendo, vou aprendendo, surpreendendo, não pego tempo a dizer mal ao trem, e se digo bem de alguém, não é porque convém, não sou o terceiro, eu sou verdadeiro, esse pessoal oportunista deve-nos dinheiro, estou farto desta máquina capitalista, no fundo eu quero mais humanidade e justiça, para acabar com o que a Nancy cumpriça, que empeitiza, alicia e alimenta a desigualdade, tanto a dificuldade, aguça a minha vontade, de criar para alcançar um pouco mais de liberdade, não me abro-te o trigo da porta do labirinto, tanto o que sinto, isto sai por instinto, não me lembro em ético, não, por instante, não me lembro em momentos, só brilhantes, dias mais, não me arro-te o trigo da porta do labirinto, tanto o que sinto, isto sai por instinto, mais uma noite, a lua sobe, a urbe dorme, sinto o calor da rei man, que me consome, tenho tanta fome, de microfone, ganho o avô de Erion, dou um ciclone, depito palavras sincronizadas como um madrônomo, quero-me adornar autónomo, não autómodo, pois sou um ser orgânico, não me cânico, não posso viver fechado, numa sala de pânico, amordaçado, sem poder soltar o meu cantico, que me mantém único e autêntico, mas quero ser fértil, não quero ser fútil, nem ser um inútil de criatividade estéril, sou hábil, não deve-lhe tão psicótico, as minhas ansiedades são de ar, digno-se, limpeza, lágrimas, de sorrisos, desbosto, cerveza, prânico, sem nós, começa a me ter um reforço, não mudei minha atitude, nem por estar, todos os momentos são brilhantes de amares, eu abro-te o trinco, da porta do labirinto, canto o que sinto, isto sai por instinto, não mudei minha atitude, nem por estar, todos os momentos são brilhantes de amares, eu abro-te o trinco, da porta do labirinto, canto o que sinto, isto sai por instinto, não mudei minha atitude, nem por estar, todos os momentos são brilhantes de amares, Eu abro-te o trico da porta do labirinto Canto o que sinto, isto sai por instinto Eu coloco na atitude, sai por isto Todos os momentos são mais diamantes Eu abro-te o trico da porta do labirinto Canto o que sinto, isto sai por instinto Obrigado Segundo piso Quando eu disser segundo, vocês dizem piso Segundo 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 É isso Segundo piso Vinte anos Vinte anos De clássicos Muitos mais por vir Mais vinte de preferência